Então vamos lá, você já parou para pensar, já teve essa dúvida de pensar por que existem alguns consultores que conseguem ótimos contratos com ótimos clientes, com ótimas empresas, que as coisas dão certo. Existem outras pessoas que atraem clientes que não são tão bons assim, dá problema, o cliente está cobrando demais, dá uma confusão. Qual a diferença entre consultores que fecham ótimos contratos e consultores que não conseguem fechar bons contratos? Talvez nesse momento agora você tenha pensado, a diferença é que um consultor tem autoridade, um consultor é muito conhecido ou um consultor tem muito conhecimento técnico ou ele tem muito mais experiência, por isso ele fica com os melhores contratos e o iniciante ele fica com os contratos ruins. A lógica diria isso, mas não é isso que acontece. Tem muitas pessoas com muito conhecimento, com muita experiência com contratos, não tão bons assim. E tem outras pessoas no começo de jornada que já conseguem encontrar ótimos clientes. E a resposta é exatamente essa. A diferença entre esses dois consultores está na estratégia de atração de clientes. Quando você tem uma estratégia de atrair ótimos clientes, não importa tanto se você tem um grande conhecimento técnico ou se você está dando os seus primeiros passos. A estratégia de atração é uma das coisas mais importantes quando você está organizando o seu negócio de consultoria e quando você está planejando o seu negócio de consultoria, porque a qualidade dos seus clientes vai ser a qualidade do seu negócio. E tem muita gente que faz algo que eu vou recomendar agora que você não faça. Por favor, não faça isso. Muita gente chega e fala, Tanael, eu estou fechando o primeiro contrato, não vou receber nada, não é um contrato de risco, é um contrato que eu só vou receber se X, Y, Z acontecer, porque eu preciso de um primeiro case. Não. Isso não é verdade e eu posso te provar isso. Até porque você deve ser o seu primeiro case. Você deve ser a primeira pessoa a ser beneficiada pelos resultados que você vai gerando. Principalmente se são os primeiros contratos que você vai gerar. Mas se você já tem contratos rodando, se você já tem clientes e você quer atrair melhores clientes, se você quer fugir daqueles clientes que eu chamo de clientes monstros, que praticamente se transformam em empregados, só que sem carteira assinada, Existe um plano, existe um modelo, existe uma estratégia para você seguir, que é o que eu chamo de campanha de atração de ótimos clientes. Campanha de atração de clientes ideais. Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu escrevi um e-book chamado Como Cobrar pelo Serviço de Consultoria. Nesse e-book eu ensino exatamente os três tipos de escopos, os três tipos principais de escopos para você oferecer na sua consultoria. Primeiro, para você atrair ótimos clientes. Segundo, para você saber exatamente o que você deve prometer, aquilo que você não deve prometer. E terceiro e mais importante, quanto cobrar por esse serviço? Como cobrar por esse serviço? O que você vai entregar nesse serviço? Além disso, de falar sobre como cobrar, eu vou te ensinar também como que você dá o primeiro passo na sua construção de uma estratégia de atração de clientes. A boa notícia é que esse e-book é 100% gratuito. Você pode fazer o seu download agora, em algum local dessa página ou desse vídeo. Você vai clicar em fazer o download e você vai baixar esse PDF e assistir agora. E começar a colocar em prática essa estratégia que separa pessoas que têm ótimos clientes, clientes que vale a pena trabalhar, que você consegue gerar resultados, que você cresce junto com o cliente, que quer aqueles contratos que só dão dor de cabeça, que muita gente vendendo serviços de gestão de mídias sociais ou qualquer outra coisa do tipo. Isso não faz parte do escopo que eu recomendo. E você vai ver nesse e-book exatamente qual o escopo, como criar uma campanha de atração e como levar o seu negócio de consultoria para o próximo nível. Então, se você quer aprender tudo isso, faz o download desse e-book e eu tenho certeza que vai te ajudar aí para o próximo nível. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. E eu te vejo, então, do outro lado da Leopold. Tchau, tchau.